Carolina Póvoa, 10 anos e com uma coleção de troféus, mesmo estando no esporte há pouco tempo. Tudo começou em 2020, época de pandemia, e ela queria fazer uma atividade. Eu falei para minha mãe começar a jogar tênis, para começar, para tirar ansiedade, sair de casa, para fazer um lazer. Assim que as quadras de tênis foram liberadas, a mãe atendeu o desejo da filha, que desde então surpreende a cada competição que participa. A surpresa toda foi justamente ela poder experimentar as competições, o desafio que se propõe às competições, e nos trazer tantas alegrias e tantos bons resultados de toda essa experiência. O apoio para os treinos vem do pai, o responsável por levá-la em todos. Na minha época, quando a gente treinava, a gente não tinha as tecnologias que a gente tem hoje para fazer o acompanhamento, esses coach que a gente tem, os apoios, essas academias que tem hoje uma tecnologia muito mais avançada. E eu tenho visto que a Carol tem crescido mês a mês, cada dia, e eu acho que ela tem um futuro brilhante no tênis. Carolina conta dos desafios até com atletas internacionais. Para resultados cada vez melhores, os treinos são acompanhados para aprimoramento da técnica. A cada torneio, ela vem se tornando mais resiliente, focada. Então, isso foi resultado, como se diz, do processo que ela vem dos treinamentos. Então, hoje, a característica, a marcante dela é que ela é bem disciplinada e focada. Isso aí é um grande critério hoje para se tornar uma atleta profissional. A Carol treina em média seis horas por dia em dois tipos de quadra. A mais desafiadora é esta aqui, de saibro, e embaixo do sol, escaldante de propósito para que ela possa ganhar resistência física. E também porque nos dias de jogos não se sabe qual tipo de quadra que será feita a competição. Estão diversos torneios que ela espera ter pela frente. Eu espero que eu seja uma grande tenista profissional, indo para a bola, avançar para a amarela, que eu já estou na verde. Estou aprendendo mais o inglês para falar com as pessoas, aprender a escola e incentivar muito mais o meu tênis a continuar.